Olá, bom dia. Olá, todos. Bom dia. Eu sou o Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, comandante da Marinha do Brasil. É uma grande honra, uma grande satisfação estar pela primeira vez nesse tradicional e importantíssimo seminário que acontece há muitas décadas, o ISS, o International Sea Power Symposium. O lugar é maravilhoso. A Naval Ecology não precisa de referência. Todos nós conhecemos, formamos nossos oficiais aqui e achamos um lugar maravilhoso em termos de cultura e também em termos de qualidade de vida e a cidade é bonita, tudo muito bem. Mas o que mais me impressionou no seminário foi a facilidade com que nós tivemos acesso a vários grandes líderes de outros países, de outras marinhas do mundo todo. Tive a oportunidade de estabelecer mais de 10 reuniões bilaterais, incluindo-se o secretário da nave, Sr. Del Toro, e também o secretário da nave, Sr. Del Toro, e também o secretário da navegação da navegação da U.S. Navy, Admiral Gilday. Então, além disso, houve palestras muito boas, uma oportunidade excepcional, que se eu tiver a chance, estarei presente novamente. Um grande abraço a todos os marinheiros lusófonos, em especial aos meus comandados na Marinha do Brasil.